Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de receber Sueli Caldas. Nada melhor do que ela para falar sobre o assunto que nós temos hoje. Porque ela escreveu 17 livros sobre o assunto. É pesquisadora e nós vamos falar sobre o livro espírita ontem, hoje e amanhã. Sueli, que alegria tê-la conosco. E a minha alegria também é muito grande e quero dizer da possibilidade de estar aqui novamente, porque algum tempo atrás nós gravamos também, não é? E hoje nós estamos tendo essa felicidade repetida. E com isso eu agradeço muito, inclusive a você, ao Oceano, à equipe toda por esse momento. A literatura espírita tem sido de difícil entendimento, porque muita gente, alguns acham que espiritismo é receber espíritos. Mas a literatura espírita, outros dizem que é difícil. Ela é difícil mesmo? Bem, nós temos que levar em consideração que a maioria das pessoas não tem o hábito da leitura. E o espiritismo convida, convoca, motiva as pessoas a lerem. E muito mais do que isso, a estudar. Portanto, aqueles que ainda não têm esse hábito, que têm dificuldades, desde o princípio, começando, eles já vão achar que é difícil. Mas, aos poucos, vão compreendendo melhor o alcance, a beleza, a profundidade do espiritismo. Nós vamos descobrindo isso aos poucos. Portanto, não é um livro difícil. É um livro que a pessoa precisa, todo o texto, tudo aquilo que a obra está apresentando, procurar entender para aprofundar um pouco mais. Porque, como nós sabemos, o espiritismo nos possibilita novas construções mentais. Coisas que nunca havíamos pensado antes, de repente nós vamos nos familiarizar com novas ideias. É isso que a doutrina propõe. E essa falta de interesse pela leitura também atinge as casas espíritas? Sim. Atinge no seguinte sentido. Se as pessoas, os que frequentam, os que são assíduos, se vão apenas para ouvir uma palestra, às vezes para receber o passe, essas pessoas nem sempre se dedicam à leitura. Quando se dedicam, é algo assim mais superficial. E muitas vezes ficam só nos romances, que se dizem espíritas. Muitos romances que são lançados e são proclamados como obras espíritas, nem sempre o são. Muitas vezes vão falar um pouquinho de espiritismo de uma forma muito superficial, muito de repente, e não traz no seu bojo do texto, dos ensinamentos que estão passando, alguma coisa da doutrina. Portanto, pode ser que haja também na casa espírita. A importância da casa espírita motivar, manter uma biblioteca de empréstimo e motivar as pessoas a lerem. Tudo isso é muito importante e faz parte do trabalho da casa espírita. E o que dizer dos livros publicados que contêm erros doutrinários que hoje, mais do que ontem, acontecem? Isso não é um perigo para amanhã? Claro, porque vão começar as pessoas a absorver ensinamentos, abordagens, que não são aquelas da doutrina. Não olham como base, não tem como base o livro dos espíritos. Toda codificação, afinal de contas. E se a casa não está mantendo grupos de estudos, se a casa não tem esse critério, esse cuidado, as pessoas vão absorver ideias que supõem sejam doutrinárias e, na verdade, são antidoutrinárias. Esse é um critério que é preciso observar muito e compete à casa espírita. Agora, você falou a casa espírita. Por exemplo, toda casa espírita tem uma livraria. Uma livraria leiga, ela deve vender tudo que se fale em espiritismo. Até porque nós temos que ter o bom senso. Mas e uma livraria numa casa espírita? Você acha que deve vender livros que não correspondam com a filosofia kardecista ou livros realmente espíritas? Creio que não. Na nossa casa, nós fazemos essa triagem. E conheço muitas e muitas casas espíritas que fazem essa triagem. Porque se nós não observarmos isso, se nós não cuidarmos preservando a explicação da doutrina, os princípios da doutrina, como que vai acontecer, então, no futuro? As pessoas já vão começar a ter ideias completamente distorcidas do espiritismo. E a casa espírita mantendo uma livraria, seja para vender, seja para empréstimo. Na minha opinião, tem que haver uma seleção. Tem que haver critérios. Lá em Juiz de Fórum de Resíduo, eu conheço ali a maioria das casas espíritas. Não sei se todas. Mas a grande maioria faz essa triagem. E isso é importantíssimo. É muito importante essa triagem, porque as pessoas que chegam a casa espírita novas, sem um conhecimento, elas podem dizer que se a casa vende, é porque a obra é recomendável, não é? Então, esse cuidado nós devemos ter, não é, Suílio? É claro, é claro. E não é aquilo de falar assim, ah, mas isso existia antigamente na igreja católica, aqueles livros que eram proibidos. Não é isso. Nada é proibido. Nada da doutrina é proibido. A pessoa é livre para ela ler o que ela quiser, comprar o que ela quiser. Mas a casa espírita, para divulgar, ela tem que ter responsabilidade. E, sobretudo, fidelidade aos princípios da doutrina. Sem dúvida. Agora, há publicação de livros que abordam o sobrenatural, explorando o medo. Ora, a pessoa, muitas vezes, ela é recorrente, vai à casa espírita, e ela já está com medos. Se se desperta esse interesse nesta pessoa, isso contribui mal, muito pior do que o benefício que ela teria. Então, o livro, falando de uma coisa, estimulando o medo, não é prejudicial também? Claro que é prejudicial, bastante prejudicial. Porque o medo, ele está na base, por exemplo, do transtorno de ansiedade, transtorno do humor. A gente fala do humor, pensa que a pessoa vai ficar rindo, que vai ser uma coisa felicíssima. Mas não, mexe com o humor da pessoa, ou seja, emoções, situações que precisam ser trabalhadas de uma outra forma. E a gente vê, no cinema em geral, muitos filmes de terror, cada vez mais aterrorizantes. E a pessoa, se já tem um pouco de medo da vida, se a pessoa é frágil dentro dos princípios que ela adota como método de vida, ela pode começar a ter mais medo ainda. Ah, porque no filme mostra ali um espírito que é o demônio, que é isso. De repente, a pessoa pode começar a cultivar dentro dela o medo. E o medo, daí ela pode cair para a depressão. Ela pode cair para outros sintomas, inclusive a síndrome do pânico. Você vê, você falando nisto, Sueli, me lembra o episódio de uma vez a pessoa teve um problema numa casa espírita. Por quê? A professora falava tanto que a morte não existia, falando até que no mundo espiritual era tão bonito, eram os jardins, eram as coisas. E uma criança que naturalmente trazia problemas com ideias já de um passado, de outras encarnações, disse à mãe, eu não quero viver mais, porque é tão melhor do lado de lá e do lado de cá. Mas imagina como que as coisas foram colocadas. Olha a falta de discernimento. Falando sobre suicídio, a professora enalteceu tanto do lado de lá que a menina disse, então eu quero morrer. Agora, se também enaltecesse o medo... O outro lado também não é... É o meio termo. Porque a doutrina, ela é... Ela nos mostra situações, ensinamentos, orientações de muito equilíbrio. Não é? É. Então aí o espírito vai ter condições de absorvendo aquilo de também se equilibrar. Agora, você falou num ponto aí fundamental hoje em dia, mostrando que o lado de lá é tão maravilhoso que se a criança ou adolescente achar que a vida aqui está muito ruim, pode querer ir para o lado de lá. Não é? Nós tivemos um caso assim também. Também? Também. O rapaz de 14, 15 anos falava que ele tinha visões do mundo espiritual maravilhosas. Então ele tinha muita vontade de passar para o lado de lá. Que absurdo! É. Então, começamos um trabalho hoje, graças a Deus, ele já está fazendo até preparando para o Enem e aquilo tudo terminou porque ele foi orientado. é necessário que a casa espírita tenha condições de orientar, de mostrar o erro disso aí, não é? O exagero da pessoa que o lado de lá é um paraíso e o inferno é aqui, não é? Ah, falam assim. Então eu vou pular de lá que aqui é o inferno, eu vou ficar longe do inferno. Agora, Sueli, como avaliar se o livro é bom? Quais os critérios que devemos observar no livro? Porque quem tem já a madureza de pegar um livro, olha, dá uma lida e observa depressa. Mas a pessoa que está ingressando dentro da doutrina, às vezes, se encanta com o livro que não é bom, não é? É verdade. É porque o livro, às vezes, ele tem, assim, uma apresentação do enredo de tal forma que a pessoa não tem uma visão, uma perspicácia de entender o que está por detrás daquilo, o que está sendo mostrado, o que está sendo proposto. Nós vemos isso muito as intenções daqueles que estão escrevendo. E, às vezes, vem com o nome de mentor, como se fosse um mentor, não é? Então vem com o nome de... É o médium. Nós estamos respeitando os médiums, respeitando as pessoas sem ficar aqui numa crítica negativa. Mas nós temos que orientar e nós temos que mostrar, muitas vezes, situações de espíritos que se dizem mentores, mas são pseudo-sábios, como Kardec fala em O Livro dos Médiuns. Os pseudo-sábios fingem que são sábios, fingem que sabem tudo e o médium acredita. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Aqueles que decidem pela divulgação devem ser responsabilizados por esses erros doutrinários que possam conter esses livros. Por quê? Os editores editam um livro e a gente vê a publicação não é boa. E muitas vezes o livro tem esses erros doutrinários tão grandes. E o outro lado tem que, naturalmente, também não é correto difamar o escritor. Como perceber e resolver este problema dentro do meio espiritual? É claro. É muito difícil e muito delicado. Porque se nós vamos começar a esclarecer isso e inclusive a mostrar que se o médium acreditou naquele espírito que lhe está ditando o tema e que esse espírito aparenta ser de uma sabedoria fora do comum, de uma elevação fora do comum, o médium pode acreditar nisso. E aí, a partir daí, os dois juntos lançam a obra. Escrevem e lançam a obra. Agora, o médium ele não tem estudo suficiente a precipitação de logo psicografar um livro porque nem bem a pessoa começa o trabalho mediúnico, aqueles primeiros treinamentos, aqueles primeiros treinos e já quer publicar livro. Psicografou lá algumas páginas e já acha que tem condição e vem assinado. E o doutor Bezerra está por aí para todo lado, não é? Doutor Bezerra, outros espíritos. Então, de repente, você vai olhar ali e não é doutor Bezerra. Pode até ser um espírito bom. Mas não é doutor Bezerra. Olha, doutor Bezerra e Chico Xavier tem sido responsável o nome deles por muita coisa. O Chico me disse, por exemplo, tem tanto livro do Chico me disse, por que o Chico não disse quando estava encarnado? Não é, Solí? É verdade, é bem lembrado, né? Ora, se é uma coisa tão importante que ia acontecer, certa vez eu disse, bom, se o Chico disse isso e Emmanuel não disse, Emmanuel era responsável por tudo, os grandes problemas doutrinários. Falhou Emmanuel? Pois é. Ou falhou Chico que não disse? É verdade. E aí a gente vê o seguinte, Chico com mais de 500 livros, não é? Um número assim, muito grande de livros, né? Será possível que ele já não disse tudo? Ainda tinha mais uma novidade para dizer? O Chico me disse tem já dezenas e dezenas, para não dizer, centenas de livros do Chico me disse, sem provas de que o Chico disse. Pois é. Então, é falta de pesquisa, é isso? É falta de bom senso primeiro, leitura, estudo, e também as pessoas precisam ser orientadas. Numa casa espírita, onde se cultiva desde o primeiro momento, as psicografias, e aqueles que estão psicografando são endeusados, porque aquilo, de repente, é a própria equipe, o próprio grupo que põe aquele rapaz ou aquela moça psicóloga. Exatamente. Ah, então eles escrevem muito bem, vão lançar o livro. Aí vem o livro, as pessoas que têm conhecimento comentam, vão mostrar os erros e aí ficam aborrecidos. Sueli, para você que é pesquisadora dentro do movimento espírita e para quem realmente leu muito e conheceu o movimento, a gente vê que há uma mesmice nos livros editados. Sim. Já disse o que outro disse de diferente maneira, trocou as palavras, é plágio ou é mesmice? O que é isto? É mesmice. E a vontade também de também estar, assim, vamos dizer, por dentro do assunto, para poder dizer mais um pouco. Mas hoje em dia, muito livro de alta ajuda. eu não tenho nada contra a alta ajuda. Mas a alta ajuda, dez livros já são... Não é doutrina espírita. Não, e depois também, quando você, por exemplo, vários autores lançam livro de alta ajuda. O que é que dez, quinze livros lançados, cada um por um autor, diz de diferente? É. Então, se são livros de alta ajuda com fundamento espírita, é outra coisa. Claro. Não é? A fundamentação espírita mostrando por que que a pessoa passa determinados sofrimentos, dores, incompreensões na vida, aquela coisa toda. Sem dúvida. Aí tem a doutrina para dar a resposta. Sem dúvida. E também mostrar o caminho. Qual é o caminho para poder melhorar a situação? E assim por diante. Agora, se ficar só batendo nessa mesma tecla, é sempre a mesma coisa. Sempre. Eu disse a uma pessoa, mas se o livro já disse um assunto e não disse nada novo, por que não ir buscar a fonte e ficar procurando o riacho muitas vezes contaminado? Pois é. Pois é. E no fim, vai bater na mesma tecla, não é? Na mesma tecla. Agora, quando a pessoa está imbuída de uma vontade realmente de contribuir, de ajudar e tem conhecimento e procura ter cada vez mais, a pessoa vai dizer antes de escrever o que a doutrina tem para ajudar? O que a doutrina pode ainda dizer? Quais são os aspectos? E a partir daí, a pessoa vai se enfronhar no assunto, ela vai procurar entender e aí sim, vai sair uma obra que tem fundamentação e ajuda. Agora, qual é o compromisso do autor espírita, médium ou não, assume com a espiritualidade superior ao escrever o livro, principalmente estes livros? Por quê? É psicografado. O autor que edita o livro não analisa, recebe direto deste espírito? Qual é a responsabilidade do autor que não analisa o livro? A responsabilidade é muito grande. Agora, Kardec fala sobre isso. Na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar dois itens muito importantes. E Kardec fala, primeiro, na universalidade e ensino dos espíritos. Se o médium, ele não tem ainda experiência e capacidade para avaliar aquilo que ele está psicografando, ele deve pedir a opinião da maioria. A maioria deve prevalecer. Está lá, Kardec fala isso. Mas o orgulho, muitas vezes, não admite a crítica, não é? Não, não admite. Eu tenho observado, por exemplo, que quando um companheiro faz uma crítica até no sentido de não se divulgar aquela obra, ele é mal visto. Mal visto. aí ele está achado de obsidiado. Ele é que está obsidiado. Então, é assim. Agora, a gente tem que ter o bom senso, a humildade de aceitar, porque, como diz bem o Espírito Erasto no livro dos médiums, Erasto fala assim que o médium tem que entender a condição dele, porque, aí a frase, o médium é uma pessoa pouquíssimo importante como indivíduo. o que está sendo visado é a humanidade. Então, isso é para acabar com o orgulho do médium, com a vaidade. O médium é pouquíssimo importante. O importante é a humanidade. Se o médium está tão preocupado com o nome dele, naturalmente, já há um problema de que o Espírito não é tão importante para o médium. Ele já há o endeusamento que você está dizendo, mas foi o Espírito que falou. Será que foi? Essa análise é difícil, ou é o médium? A gente tem que fazer aquelas perguntas todas. Olha, outro ponto importante, questão 919 do livro dos Espíritos, Santo Agostinho, fazer uma viagem interior, o médium entender que ele é capaz de errar, que ele pode errar, que ele erra muitas vezes. A gente tem que reconhecer isso. Pedir ajuda a um outro mais experiente. Não erra. pedir ajuda na Casa Espírita, a Casa Espírita ter esse cuidado. E nós, então, na nossa casa, por exemplo, nós não incentivamos a psicografia, não. Sueli, coisa boa que você falou, porque a nossa no União também não tem. Ah, não sabia. Não, não tem. Pois é, nós não incentivamos. Por quê? Na maioria, a psicografia vem assinada com o nome de mentor e quase nunca o é. Pois é. Agora, quando é uma psicografia para o grupo, é diferente. Então, é o mentor do grupo. Agora, a pessoa quer começar logo com o Dr. Bezerra, você sabe disso, né? Ah, sem dúvida. O Dr. Bezerra e o Chico têm emprestado o nome aqui na terra. E vai por aí, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e entender que nós somos sujeitos a errar. E depois, a partir disso, analisando o teor das mensagens. O que a mensagem diz? Porque, às vezes, não é um espírito mau. Às vezes, é um espírito bom. É, ingênuo, né? O espírito, às vezes, é bom. Mas o médium tem veneração pelo Dr. Bezerra. Então, ele põe lá, é Dr. Bezerra. Mas ele não botou de má fé. Porque ele acredita que isso lhe dá credibilidade. É o problema do Chico, me disse. Se a coisa é importante, não precisa usar o nome do Chico. Pois é. A doutrina já é tão importante que vai dar ele a razão do que ele disse. Sim, sim. É verdade. É. Agora, isso tem se usado e abusado, de generalizado dentro do meio espírita. O que fazer, Sueli? Estudo. É preciso estudar. Agora, aí depende muito da casa espírita. De cultivar isso, sabe por quê? Ficam muito voltados para o fenômeno. É o fenômeno de que aqui realiza curas sensacionais. Porque sabe o que é? Exatamente. A criatura está despreparada de dar a explicação doutrinária. Então, usa isso com uma ingenuidade tão grande. E como chamar isso? Para chamar bastante gente para a casa espírita, eu tenho que divulgar que ali tem cura. Mas eu digo uma coisa muito importante, viu, Nena? Vou te falar o seguinte, toda a casa espírita realiza curas. Todas. Sem dúvida. Se elas estão para o bem, para o amor. Até na plateia, durante uma palestra. Então, não é aquela casa específica, só ali que realiza a cura. Só ali que faz. Só ali tem médium de cura. É verdade. Às vezes, sentado do seu lado, numa plateia, orador falando, o espírito intervém na cura. Pois é. É verdade. tira do companheiro ao lado e faz o tratamento ao outro sentado. O pessoal não tem noção. Noção. Então, exatamente, muitas vezes a gente diz isto, que você traz nos livros espíritas erros doutrinários sem esclarecimento. por quê? Ah, ali tem um médium muito importante que vai trazer notícia do mundo espiritual ou do outro. E uma casa bem orientada tem a possibilidade de fazer isto. Desde que seja feito com amor, que o trabalho ali seja feito com amor, com o espírito da caridade. Não é? Essas coisas que são fundamentais. A partir daí, a casa realiza curas. Essa explicação é que dá ao autor espírita a credibilidade da sua obra. Não é, Sueli? É verdade. É claro. Por exemplo, você escreveu 17 livros. Bom, eu vou estudar, analisar o livro. O que a Sueli falou que não está dentro da doutrina? E aí nós vamos saber se ele é bom ou mal. Sim, é isso que tem que fazer. Na sua opinião, para encerrar o programa, quais são as perspectivas futuras para o livro espírita? Sim, a perspectiva futura para o livro espírita é exatamente tudo isso que nós acabamos de falar. O critério, o cuidado, que as pessoas ficam conscientes da sua responsabilidade. Porque o médium nem bem começou, tem um ano de treinamento, já acha que está no ponto ideal para divulgar aquilo. O Emmanuel mandou o Chico rasgar quatro anos. É verdade, isso mesmo. e no filme do Divaldo também mostra isso, uma pilha de mensagem mandou queimar tudo. E hoje, quanta coisa se deveria queimar, meu Deus, ia ser maior do que a fogueira dos livros de Barcelona. Vida, leve na vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser, com o Sueli Caldas. Tchau. 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 Tchau.